E aí, gente, bom dia, estamos aqui pela nossa querida TV Horizonte, é a manhã da piedade. Minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs, o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Eu começo falando com vocês aqui do prazer de ouvir. Essa clínica auditiva que tem resolvido o problema, principalmente, do zumbido de ouvido de muita gente. É claro que quando você começa a chegar aos 40, 45 anos, nós começamos a sentir os problemas do envelhecimento. E é verdade. Então, muitas pessoas começam a ter problema de audição. Então, é por isso que nós estamos indicando para vocês a clínica auditiva Prazer de Ouvir. E, principalmente, para aquelas pessoas que estão com problema de zumbido no ouvido. Tem pessoas que reclamam, estou com um motor de trator aqui do lado. Outro, nesse ouvido aqui, estou com problema de uma panela de pressão, parece que está funcionando aqui. Não é verdade? E, principalmente, quando você está no silêncio, à noite, na hora de dormir, vem o zumbido. Acabe com isso. A clínica Prazer de Ouvir tem a solução para você. Ligue para lá, 3201-815. 3201-815. Fica ali na Fonso Pena, próxima à Praça 7, pertinho, no centrão da cidade. Ligue agora, 3201-815. E faça, naturalmente, a sua marcação de consulta e vá resolver o seu problema de audição. Principalmente, o de zumbido no ouvido. 3201-815. 3201-815. Pois é, e vamos agora conversar com os nossos amigos que estão aqui para um papo bem gostoso. Um papo musical, né? Estou recebendo aqui os integrantes do Pura Harmonia. O Bruça, Biula e o... Luizinho Carvalhais. Luizinho Carvalhais, né? Aliás, é até bom lembrar que quando se fala de samba, né? Tem sempre um crioulo ali no meio, né? Vocês têm um crioulo no meio do samba, né? Nós temos alguns. Mas hoje só estão aqui os brancos. Viu? É interessante isso, né? Mas tudo bem? Tudo bem, Acer. Boa tarde, bom dia. Um bom dia inteiro, né? É verdade. É um bom dia. É. A gente... Nos nossos samba, eu costumo dizer que lá no Pura Harmonia, a gente é extremamente democrático. A gente tem brancos, negros e pardos. Então, a gente agrada todo mundo. Agrada todo mundo. É porque o samba é de todo mundo, né? Sem dúvida. Já dizia o Noel Rosa, né? O samba não foi do morro nem da cidade, né? O samba nasce do coração. É verdade. Eu tenho uma música que fala que o samba não tem cor. A cor do samba é o amor. É verdade. É verdade. Pois é, mas que prazer recebê-los aqui. Eles que têm um recanto, né? Um centro cultural ali na avenida... Hoje a avenida chama Heráclito Mourão de Miranda. Exatamente. A antiga Avenida Atlântida, né? Avenida Atlântida. É até bom lembrar que, de vez em quando eu gosto de dizer certas coisas, Heráclito Mourão de Miranda foi secretário da Educação de Minas Gerais, né? E tão logo ele faleceu, mudaram o nome da Avenida Atlântida e o homenagearam com o nome da avenida, né? Mas todo mundo ele conhece como Avenida Atlântida, né? É verdade. A avenida que chega na toca, né, Assi? É aquela que chega à toca da raposa, né? Ela é também uma sequência da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, que começa cá em cima, bem em cima aqui na... quase aqui na 040, né? Sim. Ali naquele vale e vai descendo por ali, sai lá no Barre Ipanema e vai por aí afora. É isso aí. É isso aí. Mas que bom. E como é que tá lá o Pura Muni, me parece, agora no dia 2, né? Vai ter uma festa lá muito boa, vai comemorar o Dia Nacional do Samba. É isso aí, Assi. A gente, no dia 2, é um dia importante pra quem é do samba, pros sambistas, né? De modo em geral. E pra nós ainda mais, porque não só o Grupo Pura Harmonia, que é um grupo essencialmente de samba, mas como também o Espaço Cultural, que divulga esse gênero musical, né? Já há oito anos, a gente completou oito anos. É um dia muito especial, porque a gente vai homenagear não somente o samba, mas um dos maiores comunicadores de Minas Gerais, da rádio, da televisão, que é o Acirantão. Você conhece ele? Então, eu queria fazer um convite às pessoas pra que pudessem estar lá presente nesse dia, porque vai ser um dia muito importante. É um dia pra gente homenagear o samba, pra homenagear você, que é um representante do samba e da música mineira e brasileira. Então, a gente realmente tá muito orgulhoso, muito honrado de receber você lá. Pois é, e eu gosto muito do Pura Harmonia, principalmente do Bruça, do Biula, que são excelentes compositores, e eu sempre toco música deles, né? E tem duas músicas, acho que do último trabalho que vocês fizeram, não sei se você já tem um trabalho novo, né? Se tem, ainda não me entregaram. Não, mas trouxe hoje pra você. E eles cantam duas músicas, entre tantas que eles gravaram, mas duas músicas que eu gosto. Uma que fala do bairro Serrano, você fez homenagem ao Serrano, não é verdade? Sim, a música se chama Serrano, né? É uma homenagem ao nosso bairro, porque nós somos de lá, né? Tem alguns integrantes. É um eterno, que é uma homenagem ao Cartola. Mas eu quero dizer o seguinte, que eles têm uma raiz, uma raiz muito interessante, que é a raiz dos Mendonça, lá do Calafate, do Prato do Calafate, que é família de compositores, né? Lembro do meu amigo, o Elcio Mendonça. Sim. Foi o seu tio, né? Meu tio, o tio do meu pai. É, e que é um compositor de mão cheia. Trabalhava num cartório ali na Rua Goiás. É. Sempre encontrei com ele, muito branquinho, cabelinha toda branca e tal, muito boêmio, né? Uns lábios vermelhos. É verdade. Tinha uns lábios vermelhos, assim, ele... É interessante, hein? Fechou muita saudade, viu? Assim, um grande compositor. Grande compositor. Fazer a música com Budinho. Sim, meu tio Budinho, que é irmão do meu pai também, uma família de sambistas. Uma família toda, né? Era Elcio e Budinho. Todas as músicas, ela é Elcio e Budinho. Mas vamos lembrar, então, esse sucesso. O Bruce não falou nada. O Biula. O Biula não falou nada. Bom dia, bom dia a todos aí. É, eu não sou muito de falar, assim, embora eu já esteja no meio da música há alguns anos, uns bons 20 anos. É, mas eu prefiro essa parte da comunicação ficar sob os cuidados do Bruce, porque, de fato, ele tem um... Eu falo e ele canta, né? Ele tem esse prazer, né? E eu sou mais tímido, assim. Então, vamos lembrar, então, o... Vamos lembrar o Serrano? Vamos? Vamos sim, claro. Fala que letra gostosa, que coisa maravilhosa. Essa homenagem ao bairro Serrano. Eu gosto muito de tocar, porque eu conheço o bairro Serrano de muitos anos. Lembro quando ali, naquela região, hoje que nós chamamos de Alipo de Mello, a gente falava Ressaca. E a única referência que a gente tinha daquele local era a igrejinha da Ressaca de Santo Antônio, que está lá até hoje, que fica ali em frente, mais ou menos onde hoje, onde funcionou, agora não funciona mais, aquela Seven Boys, né? Me parece que saiu de lá, que era a granja do Cacareco há muitos anos atrás e não tinha nada, não tinha nenhuma habitação naquele local, né? Então, se vocês imaginam que, num período de chuva como esse, a gente tinha muita água rolando pela cidade, passando por aquele ali, sem causar os atropelos de hoje, né? Porque hoje a cidade está toda impermeabilizada. E ali tinha a granja do Cacareco, a igrejinha de Santo Antônio e, mais na frente, tínhamos o Lago da Ressaca, que era praticamente um decantador natural para a Lagoa da Pampulha. Então, ele foi assoreado, né? Chegando aos bairros todos ali, São Joaquim, Guanabara, a Vila Pérola, também o Parque Turista, aquele negócio todo, Vila Recreia, aquele negócio todo. Então, porque foi assoreando a Lagoa da Ressaca que acabou. Mas aí surgiu o Serrano. Sim, conjunto Celso Machado e nem o Serrano. É, aí, vamos lá. Verdade, vamos lá, vamos fazer aqui ao vivo a homenagem ao bairro Serrano. Esse samba nos enche mesmo de orgulho, hein, Bruce? Muito, Biola. Só de falar do Serrano já é um grande prazer. Vamos lá. Eu estou voltando pro meu lar De onde eu nunca me esqueci Pra onde eu quero ficar Minha história começou aqui Nesse bairro eu cresci E hoje volto pra cantar Pra cantar um samba e retribuir Muito o que ganhei Tudo o que aprendi Pra reconquistar o meu valor Outra vez eu quero ser feliz Meu maior império, hein? Meu maior império é o Serrano Um bairro que admiro Gente que eu amo Bairro que admiro Homens que batalham Com garra de leão Um povo que sofre Mas sempre esteja a mão Meu maior império é o Serrano Bairro que admiro Gente que eu amo Um lugar pra nunca se esquecer Templo de guerreiros, meus irmãos Obrigado por me emprestar Um cantinho pra poder brincar Ser criança Ser criança E você foi bom Serrano Obrigado por me emprestar Um cantinho pra poder brincar Ser criança E você foi bom Serrano Salve, bairro Serrano Pois é Agora vamos falar de Francisco Rocha Imóveis Ah, Francisco Rocha Imóveis Olha aqui, meu amigo Final de ano chegando Muitas festas Muitos presentes E por falar em presente Sabe qual é o melhor presente? É aquele que dura pra vida toda Não estraga Não desvaloriza Você usa, usa, usa E ele só valoriza É terra, meu amigo É, fazendinha São Francisco 30 mil metros de terra Pertinho da represa e do rio São Francisco O lugar ideal pra você construir A sua casinha de campo Criar sua vaquinha Seu cavalo, cachorro Galinhada solta no terreiro É, plantar sua horta Flores, frutos Ter o seu fogão a lenha Compartilhar os momentos de lazer Com a família Isso é que é ter boa vida, né amigo? Ligue agora E dê esse presentão Pra sua família E você tá achando que Ter tudo isso É coisa só pra rico Não é não Tá muito enganado Você vai comprar A sua fazendinha Com um sinalzinho Em mensais A partir de 315 reais Isso mesmo 30 mil metros De terra Próximo da represa E do rio São Francisco Para a liberdade Dos seus filhos Dos seus netos Pagando mensais A partir de 315 reais É a fazendinha Mais barata do Brasil Ligue agora E agende uma visita Que a gente leva de graça Até o local Francisco Rocha Imóveis Ligue pra lá 3201-2600 3201-2600 Eu continuo daqui a pouquinho Falando com o pessoal Do Pura Harmonia Música 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 Legenda por Sônia Ruberti